É um racha-pé, né? Hoje, a Monteiro TV Reportagens veio até a zona rural de Monteiro, mais precisamente no sítio Riacho do Meio, para conferir e prestigiar uma pega de boi, os bastidores desse evento da cultura nordestina e tudo o que rola nessa participação dos vaqueiros em busca do gado dentro dos matos. Monteiro TV Reportagens, para mais uma reportagem para vocês na apresentação de Arthur Vilar. Então vamos lá conhecer a pega de boi, a cultura nordestina do homem do campo. A pega de boi no mato é uma atividade existente no Nordeste desde meados do século XIX, onde os vaqueiros, a manda de seus patrões nas fazendas, buscavam os bois que se perdiam nas mangas ou que estavam soltos em grandes áreas das propriedades. Com o tempo, essa atividade da pega de boi se tornou um evento, onde eram promovidos grandes eventos para celebrar a busca dos animais e também o resgate de todos esses animais soltos nas mangas das propriedades rurais. A pega de boi, ela resiste nos dias atuais, no século XXI, e continua acontecendo por toda a zona rural do Brasil e do Nordeste brasileiro. Mesmo com a dificuldade e com o grande êxodo rural que continua acontecendo em toda a zona rural do Nordeste brasileiro, a cultura da pega de boi e outras culturas nordestinas resistem e tem contagiado as novas gerações também para que continuem com a chama da cultura nordestina e da pega de boi no mato acesa nos corações de todos. Estamos aqui com o Ricardo Oliveira, ele é o organizador dessa pega de boi que está sendo realizada hoje no Sítio Riacho do Meio, na zona rural do Monteiro. E, Ricardo, para você, o que significa a pega de boi, a cultura nordestina no geral, essas atividades voltadas ao vaqueiro, né, e que eram trabalhos que hoje são eventos, o que significa isso para você e qual a sensação de estar organizando aí um evento, uma pega de boi na zona rural e na sua localidade, né? Boa tarde, Arthur. A pega de boi, ela significa um fortalecimento da cultura, né? A cultura do vaqueiro, a cultura nordestina, isso é fantástico, né? E aqui na minha propriedade, graças a Deus, eu conservo muito essa cultura do vaqueiro de Gibão, principalmente para trabalhar aqui na apartação do meu gado, né? E hoje a gente realizou esse evento justamente com essa intenção de resgatar a cultura porque ele estava um pouco distante, né? E aqui, não, nessa região, graças a Deus, é muito forte e a gente consegue obter o êxito máximo de vaqueiros e graças a Deus, assim, eu me sinto muito feliz com isso, me sinto muito gratificante e muito bem com isso. São quantos bois hoje que estão aí para os vaqueiros aí atrás? São seis bois hoje, seis garrotas nelores, né? Que estão na manga já faz algum tempo e a gente está na hora de retirar esse animal justamente para vacinação, para a gente olhar se o animal está ferido, se ele tem alguma doença e justamente trazer ele para um pacho melhor. Show de bola. Tem algum boi mandingueiro aí no meio desses bois, Ricardo? Assim, não é um animal fácil de se pegar, os bois não são fáceis porque eles já foram criados dentro dessa mata, né? E, assim, mandingueiro, que eu saiba não, mas trabalhoso tem muito. Estamos aqui com o vaqueiro, o vovô do gado, que estará participando hoje dessa pega de boi no sítio Riacho do Meio, na zona rural do Monteiro. Vô, do gado, há quantos anos o senhor está nessa vida de gado aí como vaqueiro profissional mesmo de pega de boi? O senhor participa de vaquejada também? Não, nunca gostei de vaquejada, não. Mas de pega de boi faz uns 18 anos, 19 anos, por aí que eu venho, sabe? Mas depois dessa pandemia, eu dei uma parada, tá entendendo? Mas eu sempre ando no mato e eu gosto, entendeu? O senhor, quando as pessoas dizem, né? Quem participa de pega de boi tem que ser doido, tem que ser muito corajoso, né? Qual a explicação que o senhor dá, o que move o senhor para gostar da pega de boi e ter coragem de ir atrás de um boi no mato? O homem que corre um boi hoje, ele tem muita coragem. Agora, vaquejada, qualquer um menino corre no calo pronto, todo mundo corre. Agora, para pegar um boi no mato, só pega quem tem coragem. Muito obrigado. Não para todo mundo, não. Show de bola e boa sorte aí, viu? Obrigado, velho. Estamos aqui com o vaqueiro Paulinho, que também está participando dessa pega de boi aqui no Riacho do Meio, na zona rural do Monteiro. E, Paulinho, para você, qual o sentimento que te move, que te faz ter a coragem de gostar dessa cultura e de correr atrás de um boi no mato? Rapaz, é um dom que você traz de família, né? Guarda de família aí. O pai gostava, o irmão gostava. Você nasce naquela cultura ali. Fica um instinto de vaqueiro ali, né? Bom não, mais ou menos, para brincar mal os outros, né? Gosta da farra, é... Uma herança. O caba guarda morre gostando, né? Nunca diz. Estamos aqui com Maria Eduarda, filha de vaqueiro e que gosta de vaquejada, de pega de boi, da cultura do Nordeste. Maria Eduarda, por que você gosta? Porque é um esporte bom. E a gente, quando pega, ganha muita premiação, né? Você tem quantos anos? Treze. Você já corre, já? Já. Era essa tristeira, né, na vaquejada? É. Muito bem. Aí, o futuro da cultura nordestina, para que a cultura não morra, para que ela fique viva e sempre se renova. Obrigado pela sua participação, viu, Maria Eduarda? Você. Estamos aqui com o River Douglas, ele que é um entusiasta da cultura, né? Músico, é um cara que valoriza a cultura nordestina e as raízes do Nordeste. Douglas, com relação à pega de boi, para você, assim, o que significa? E o que significa também continuar resgatando essa cultura e fortalecendo ela, né, para que não morra? Eu acho que o próprio, a indumentária, né, o próprio homem da Caatinga, ele é essa representatividade, né, de força, de luta, de ser aguerrido. E eu acho que o vaqueiro é o nosso homem medieval, né, o nosso homem armado. E é uma cultura que, na verdade, foi uma cultura que fez nascer esse mundo chamado Nordeste, né? E o vaqueiro, ele representa tudo isso, que é esse sinônimo de força, de luta, de persistência, de vida, de suor e de aboio, de poesia. Então, o mito do vaqueiro é muito... nos traz um universo muito profundo sobre a própria... a própria forma de ser do homem nordestino, né? E acho que pega de boi... Eu já corri pega de boi também, né? Eu também corro, mas eu parei um tempo, porque pega de boi... Entrar no mato sempre é... Você sair um pouco todo rasgado, então... Ficar às vezes... Nesse final de semana eu vou não, porque pra semana eu vou tocar. Se eu for pra pega de boi, eu sei que eu não vou sair. Com a cara do jeito que eu tô aqui, bonitinho. vai ter que sair. Então, é um esporte, além de tudo, de certa forma, bastante... dizer, violento, mas é um esporte arriscado, muito arriscado, né? Mas é um esporte que mantém a tradição e mantém-se ainda hoje vivo e vai se manter mesmo, porque é uma cultura muito presente no Nordeste da gente. Show de bola. Muito obrigado pela participação, Douglas. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal